E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de BNG Drive. Galera, hoje estamos aí na cratera da imundação, pois é. Nós temos aqui uma tabelinha de desafio, com o tempo de cada desafio, beleza? Nós estamos jogando no tempo intermediário, tá? Não estamos nem no difícil, nem no verdade, porque eu ainda não conheço a pista. Essa é a primeira vez que eu vou correr nessa pista aqui, e cara, tem muita pista pra gente chegar no topo, tá? Eu sei que tem alguns desafios no caminho dela, né? Tipo, buraco, toda ela esburacada, coisas derrubadas. Enfim, tem uma série de coisas diferentes aí. Ui, deu coceira. Tem uma série de coisas diferentes. E é isso aí, manos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Muito importante fazer a comunidade crescer, então vai se inscrever, não deixa pra depois. Manos, não esqueçam de acionar as notificações. Nós temos vídeo novo de terças a domingo, beleza? E são três vídeos por dia, galera. Então não esqueçam de acionar as notificações pra dar aquele apoio, aquela moral pro canal, fechou? E agora sim, galera, muito importante que vocês deixem o dedão no like. Preciso de muitos engajamentos aqui, tá? O canal tá com pouco engajamento, preciso de mais engajamento aí pra dar continuidade no canal e continuidade nos vídeos. Então vai deixando aquele dedãozão no like, porque não te custa nada, é de graça, e tu me apoia muito fazendo isso. Então deixa aquele dedãozão aí, fechou? E quem puder, compartilha o vídeo aí com os primos, com os amigos, com a família aí, né? Daqueles que gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Manos, esses três carros aqui são carros que não fazem parte do jogo. Eu já trouxe pra vocês falando sobre esses carros aqui, sobre esses mods, tá? São carros muito bons, feitos perfeitamente para o BNG Drive. E quem quiser o link desses carros aqui, é só me pedir nos comentários aí, beleza? Galera, quem quiser, deixa nos comentários aí qual carro vocês acham que vão chegar mais longe. Lembrando que não depende só do carro, depende do piloto também. Então já me analisem como piloto. Ruim, bom, muito ruim, péssimo, terrível, vai te catar, entenderam? Pode ser, não tem problema. Agora, nossa, eu tinha esquecido como era bom esse carro aqui. Um tempão que eu não trazia ele. Mas olha só que motor lindo. Vamos ativar a imundação, galera? E vamos começar, beleza? Pra ativar a imundação é fácil. Ctrl e Enable. Tá ativado. Bora. Vamos partir daqui, que agora o bicho vai pegar, galera. Lembrando que nós estamos no intermediário. Então temos que dar um acelero bacana aqui. Nossa, a estrada é muito esburacada, velho. Vai, bota esburacada nisso. Opa, opa, opa. Minha nossa. Já deu ruim. Eu disse que tinha que avaliar o piloto também, hein? Vamos, carro. Nossa, sério que eu atolei, velho? Eu atolei o carro. E olha aí, gente, aí. Não! Fala sério. Nossa senhora. Vamos dar mais uma chance aí pro 370Z, porque a coisa ficou meia feia, né? Barbaridade. Vamos resetar. Olha isso! Saiu as rodas do carro voando. Eita! Que legal. Não sabia que dava pra acontecer isso, não. Vamos fazer o seguinte. Vou resetar aqui. Pera aí. Vamos dar um reset. Resetar a fase aqui. Beleza, a fase tá resetada. Já tá vindo o enchente. Vamos embora. E eu não sabia que isso ia acontecer, galera. Pá. Pá. Tinha um atoleiro bem no início ali. Mas ok, vamos de novo. Vamos de novo, porque esse carro aqui merece uma segunda chance, né? Agora vamos com mais cautela também, pra ver se a gente consegue chegar num lugar melhor. Olha aí, ó. Nossa senhora. Esse carro não foi feito pra barro. E não foi feito pra estrada ruim assim, hein? Tá maluco, velho. Olha só isso. Ai, 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 ai. Nossa, quebrei a frente. Quebrar em traspas, né? Eu entortei o para-choque só. Ai, ai, ai. Olha a água chegando ali, galera. Tá difícil. Vai ser difícil eu escapar. A água tá subindo. E não tem outra chance, hein? Esse carro só tem mais essa chance aqui. Lembrando que a estrada tá bem ruim. Nossa. E muita trepidação, mano. Eu não consigo chegar nem perto dos 200 km por hora. Ai. Ei. Ei. Rodamos, 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 rodamos. Vai que ainda dá tempo. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, cara. Olha lá. Se eu conseguir chegar lá naquele tubo lá, vai demorar mais tempo pra pegar a imundação. Vai, 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 vai. Eita. Saltou, saltou, saltou. Não. Vambora, vambora. Vambora que ainda dá. Ai, o carro tá muito torto, galera. O carro tá muito torto. Pensa num carro torto. Ai, morreu. É, o 370Z morreu. Acabou pro 370Z. Ficamos. Morremos afogados. Pois é. Faz parte, né, galera? Vamos lá, descer pro próximo e vamos recomeçar a parte da imundação, então, né? Vamos aí com o nosso Subaru, galera. Agora, vamos lá, tracionadinho nas 4. Ó, esse carro aqui sofre menos na estrada, hein? E anda mais. Anda mais porque a gente tem tracionado nas 4, então o controle dele é melhor. Né? Nas arrancadas, nas aceleradas, a gente controla melhor. Passa mais fácil também nessas zonas que tem esses deslizamentos aí. Que, pelo visto, vai ter um monte aí pela frente. Mas vamos ver até onde ele chega. Apesar do Subaru ter uma suspensão muito boa pra estradas ruim, assim, né? Ele ainda tá sofrendo um pouco. Porque, cara, na moral, que estrada bem ruim mesmo, hein, velho? Barbaridade. Mas, olha, tamo chegando mais rápido no local que onde tá o nosso 370Z, galera. Só tem que controlar melhor o carro aqui, né? Ó, já tá o para-choque dele. Eu não tirei ele de lá porque eu não acho justo. Eu deixei ele lá que é pra atrapalhar mesmo. Mas, ó, o Subaru já tá chegando ali. E a gente nem sequer quebrou o carro, galera. Passamos o 370Z. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, 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 não. Nossa. É sério isso? Passei reto na curva. Uau, que viagem. Bom, se o 370Z teve uma segunda chance, vamos dar uma segunda chance pro Subaru aqui também, né? Merecido. Afinal de contas, se um teve, o outro também tem que ter, né? Então, vamos lá. Vamos botar ele na segunda chance. Aí, segunda chance do Subaru. Vamos embora lá, acelerando de novo Aqui a estrada é mais de boa No início Mas mesmo assim Tem que tomar cuidado nessa curva aqui Que já vem com um saltinho, se o cara não se ligar E já cai no barral Aqui, ó O subar pra ser tracionado nas quatro, galera Dá pra afundar o pé com controle de tração desligado Que ele pega a tração mesmo assim Opa Uhra Ali foi por detalhe, hein Mas vamos lá, ai que a água tá se aproximando A água tá vindo, galera A água tá vindo Será que a gente não vai conseguir escapar da enchente Com nenhum carro? Tô achando que não, hein O Subaru pra mim é o que mais tem chance Por causa da tração dele Mas, né Também depende do piloto Ó, e nós passamos reto foi lá, hein Nós estamos chegando Estamos chegando, estamos chegando Ó, dessa vez ele deu uma batida Tá, vamos mais na manha aqui Passamos da onde a gente caiu Ou seja, estamos em cima daquele tubo Ei, o que é aquilo ali? Atoleiro? Atoleiro não dá nada O carro é tracionado nas quatro, filho Vambora Isso aí Bora, Subaru, bora, Subaru Baixa a câmera e vamos Boa, garoto Nossa Ai, ai, ai Olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco Nossa Vai, vai, vai Será que a gente vai chegar no topo, galera? Será que a gente vai conseguir chegar no topo com o Subaru mesmo? Nossa E se a sacanagem tá descendo em vez de subir? Bora Até que o Subaru tá vindo, hein Olha aí Uh Ai, 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 ai Vamos, vamos, vamos O que foi aquilo que eu peguei? Botei a quinta Tudo bem que eu tô devagar, né Mas botamos quinta Aí, a água tá se aproximando, hein Olha que água tá se aproximando Tá aí, agora Vai, daqui um pouco vai vir alguma coisa aí que não Não vai facilitar a minha vida Eu tô vendo isso Mas olha só Aí, olha o buraco Viu? Eu não disse pra vocês, ó Ah, escorregou o carro Ai, ai, ai Não, 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 não Liga, liga Ai Vamos, Subaru Pra frente Pra frente, pra frente Ah Ai, desliga o bagulho Vai, vai, vai Vai que tá se aproximando Ai, ai, não, 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 não Galera, foi um erro meu Um erro feio meu ali Vamos Vamos Ai, não sei se vai dar tempo Aparece quando tortei o volante do carro Não, não entortei Entortei sim Ah, nem sei mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Passei Não Puts Subaru tava se saindo bem Bah, dois erros fatal que eu cometi ali Primeiro deixei ele escorregar E errei o engate de margem Em vez de botar a primeira, botei a terceira Eita Bom Chegamos bem longe com o Subaru, hein Bem longe Vamos fazer o teste agora No nosso outro carro, né Ai, 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 ai Olha, o volante não para, velho O volante não para Deixa eu botar ele no outro aqui Beleza Vamos fazer o reset Eu tenho que tirar do control aqui Porque o control é o que eu uso pra puxar os carros Mas não vou fazer isso agora, não Então vamos resetar aqui Resetar o carro em si E já vamos sair no arranca tudo, né Então aqui Aqui E, bora Olha Traçãozinha dianteira do Golfão Vamos embora, olha lá Aqui Vamos ver se vai dar bom Gol Ah, mano Gol automático Guspindo o labaredo Ai, ai, ai Lembrando que mesmo ele sem tração dianteira Ele não é fácil de curva, tá Porque Carro distracionando não ajuda Carro faz Eita Que a água está se aproximando rápido Minha nossa Vamos, vamos, vamos Será que eu vou conseguir chegar mais longe com esse aqui do que com o Subaru, galera? E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, vamos ver Vocês vão acertar Mas eu acho que não O Subaru foi o melhor carro até agora É o que chegou mais longe Ai, ai, ai Oh Quase deu ruim Vamos lá Já estou chegando naquela parte do cano Aqui tem que dar uma bela Dar uma freada Porque senão vai pegar a frente Olha aí Aqui foi onde eu caí da primeira vez Cara, estou me saindo muito bem com esse carro aqui, velho Na moral Opa Aqui eu conheço a pista já também, né Então está mais fácil mesmo Nossa, tem muita ondulação aqui Muito buraco Está complicado Vamos embora, vamos embora Cadê? Opa Aqui eu vim reduzindo mesmo Por causa da dificuldade Que eu ia ter que fazer aquela curva em alta velocidade E o meu erro com o Subaru aconteceu por aqui, né O primeiro, né O outro aconteceu lá na ponte Olha lá, uma baita do marreto, ó Acho que eu escapo, hein, galera Acho que com esse aqui eu vou escapar, hein Acho que vai dar bom Minha nossa senhora Está trepidando demais isso aqui Cara, eu sei que tinha uma cratera em algum lugar aqui, velho Opa Não decola, não Quase chegando na ponte, rapaziada Nossa Vou quebrar o volante Nessa pista Foi aqui, ó Ó, ó, ó Ó, não, não, não Vai, 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 vai Vamos lá Ai, velho Não posso atolar Se atolar já era Aí Galera, eu acho que eu consigo, hein Eu acho que eu consigo Vamos Ele escapa bastante de frente Chegamos na ponte Ai, 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 ai Vamos, caramba Tamo quase lá Tamo quase lá Ai, olha a água chegando Olha a água chegando Tá complicado Vamos lá Ai, olha o buraco Tá, só quebrei a traseira Vai, vai, vai Só foi o para-choque Bora, carro Minha, nossa Ai, a água tá nivelando comigo, galera Eu podia ter atalhado Eu não vi do atalho Vai, 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 vai Tamo chegando Não, não, não Não Chegamos na ponte Mas não deu Ai, deixa eu desativar aqui A água E vamos ver o que que faltou Para chegar Pá, galera Ainda faltou Bah, faltou o último trajeto Para chegar Faltou o último trajeto Vai lá Vai subindo Vai subindo Vai subindo E Chegava É Mas o Golfão Deu conta do recado Eu não esperava Que o Golfo Chegasse mais longe E ele chegou Foi o que melhor Deu controle Na moral Golfão Me surpreendeu, rapaziada Surpreendeu mesmo Tá de parabéns, o Golfão É isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueça Se inscreva no canal Deixa o like E assiste as notificações Valeu E até o próximo